As imagens são do último dia 6. Um jovem é perseguido quando estava a caminho do trabalho por outros dois rapazes. Um dos agressores atira um objeto. O outro dá um soco no rosto dele. Enquanto eles estavam me batendo, eles continuaram repetindo as mesmas coisas. De que viado tinha que apanhar até virar homem, de que viado merecia eu morrer, de que minha roupa era roupa de viado, que eu era viado porque eu não tinha apanhado quando eu era mais novo. O rapaz agredido acredita que o único motivo dos ataques foi sua opção sexual. Eu nunca me senti tão humilhado e tão inválido, tão pequeno em relação às pessoas. Eu nunca pensei que eu ia sentir tanto ódio de alguém que nunca me viu antes na pele. Os dois agressores foram presos. Eles têm 20 anos e estudam educação física. Eles foram autuados por homofobia. Equiparado ao crime de racismo, por decisão do Supremo Tribunal Federal em junho deste ano. Dependendo da gravidade, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. É um instrumento excelente para a gente. Nós tínhamos essa lacuna. Caía numa situação de injura, que era uma pena bem leve. E esse grupo ficava totalmente descoberto. Os dois jovens presos não quiseram gravar a entrevista. Para o delegado, eles disseram que houve uma discussão com a vítima. A polícia ainda procura um terceiro agressor. Agora eu tenho um medo que eu não tinha antes. A gente sempre ia andar mais perto, na rua, porque é perigoso, questão de assalto. Mas esse medo eu nunca tive. E agora eu tenho. Eu prossegui, inclusive, dois dias. Eu não conseguia nem levantar da minha cama sem trabalhar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.